As maquiagens fortes quando observam a soma da alma Fumando calma, ela observa os faróis que vêm em vão Vivem em vão, os que vêm em contidência Se necessário, obede bem fujão Não aguentou ser solidário, a mesma grana que conta o sexo O mar do amor, traz a felicidade, também chama o rampô A madruga, testemunha, vermelho, sangue na unha Sem nome, várias alcunhas, na força de punha A conta propaganda, nossa cidade fria em seus caminhos Um milhão de seres, um milhão de seres sozinhos Sonham como se não vivenci, vivem se preocupando Por que que não morrem, mistura lá de vez, só não corre Volta dinheiro no banco, no passageiro e só Que vira leite pro filho, esse grau é igual Foda-se, se errou quem fez o certo, Jesus Eles agradeceram o povo, pregando ele não abuso Contando fora com o casaco de visão O olho conta com a vitra do com batom A deputada do zena, vai pelo som Estranhando sua história com o violão E o neofiscado bom, Péu, Asens e Sônia Autodidata primária, hostil, enquanto trabalha esse flagra Chorando em frente ao espelho Rola mais de uma sangue, puxa, disfarça o olho primeiro E volta, se a outra porta de partida Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida Cada cigarro leva um ano de sofrimento Ela manda o maço de trombo, tá pronto agora? É sempre ricos que a velha do teu fogo Carro ateu, entra no carro, se lembrando das amigas Que morreu, samba! Saca e vem de fora, é uma beleza Mas a única coisa que todos tem aqui É certeza, seu pai só reclamava Enquanto trompava, ela dormia Isso não deixava a vida nos conformes Já se redimia, ela faz todas as madrugas aí Fazendo um dia como pode, quando ele pode Contando a história com o casaco de visão Do moleque ou tá combinando com o batom A deputada do zena, vai pelo som Escrevendo sua história com o leão Contando a história com o casaco de visão Do moleque ou tá combinando com o batom A deputada do zena, vai pelo som A doutida, iscrevendo sua história com o leão